Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo vamos resolver um exercício do movimento plano geral com as equações do movimento relativo. Sabendo que a manivela AB gira em torno do ponto A com uma velocidade angular constante de 900 RPM no sentido horário, determine a aceleração do pistão P quando o ângulo θ for 120 graus. Já fiz uma representação aqui dessa barra, onde nós temos aqui o ângulo 120 graus, a abertura dele a partir dessa linha, o ponto B, aqui nós temos o ponto D e aqui nós temos o ponto A. Então a primeira coisa que vamos ter que fazer é calcular qual é esse ângulo aqui, que ele vai ser muito importante na resolução desse problema. Vou chamar de β. Então, de β sobre 50 é igual ao seno de 120 dividido por 150. Então nós usamos aqui a lei dos senos para fazer isso. E nós encontramos um valor de β de 16,778 graus. Agora nós começamos a fazer a análise cinemática. Foi dada que a rotação da barra AB é de 900 RPM. Eu vou escrever aqui que o ômega AB vai ser 900 RPM. preciso passar para radianos por segundo. Multiplico por 2π e divido por 60. Nós vamos encontrar aqui 94,248 radianos por segundo. E agora eu posso montar a equação para VB. Essa barra está girando no sentido horário. Então a rotação dela está nesse sentido. Eu sei que o meu vetor está apontando aqui, VB. E também sei que esse vetor VB, ele forma aqui um ângulo com a horizontal de 60 graus. 120, aqui eu tenho o que falta para 180. Aqui eu vou ter o que vai complementar o outro triângulo. Então, em relação a horizontal, este ângulo aqui, ele vai ser de 60 graus. Vou montar a equação de VB. Igual a ômega AB vezes o RAB. Seria a distância dessa barra. Comprimento dela, 50 milímetros vezes 94,248. Vamos encontrar um VB igual a 4712,39 milímetros por segundo. Temos o VB, agora nós podemos montar uma equação para o VB. Se o VB está girando nesse sentido, esse VB só pode estar descendo. Então eu vou indicar aqui que meu VB está descendo. E a minha barra, eu vou indicar a condição para ela de um giro no sentido anti-horário. Posso adotar isso daí como sentido anti-horário. E eu vou fazer um movimento relativo entre D e B. O movimento relativo entre D e B, ele vai estar relacionado com quem? Ele vai estar relacionado com o ângulo beta. De que maneira? Prender esse cara e fazer com que a barra gire em torno dele. Então eu posso escrever aqui que VDB vai ser o braço BD vezes o ômega da nossa barra BD com um sentido e uma direção de que maneira? Eu prendi o ponto, então o meu ponto D ele vai formar um ângulo beta com a horizontal. E aí eu posso escrever a equação para VD e VB. Então vai ficar aqui VD é igual ao VB mais o VDB. O VD a gente não tem, mas eu sei que ele aponta para baixo. Então eu vou indicar aqui que ele está apontando para baixo. O VB nós conhecemos. Ele está na parcela na horizontal e uma parcela na vertical. Então eu vou indicar com o ângulo 4712.39 formando esse ângulo aí de 60 graus com a horizontal. E a parcela do 0,15 ômega BD 0,15 ômega BD formando aí um ângulo beta com a horizontal. Ele está aqui dentro. Aí eu posso dividir isso daqui, separar isso daqui, né? Primeiro para X Em X nós vamos ter aqui VD aqui é 0 Esse 4712 eu vou projetar em X Ele vai ficar menos 4712,39 Cosseno de 60 E esse 0,15 ômega BD Também eu posso projetar na horizontal. Ele vai ficar 0,15 ômega BD Cosseno de beta Para Y nós temos VD apontando para baixo Menos 4712,39 Cosseno de 60 E menos 0,15 ômega BD Vezes o seno de beta Que eu preciso encontrar ômega BD Então nessa equação de X Eu consigo encontrar qual é o valor dele Isolando Então ele vai ficar Que ômega BD Ele vai ser igual a menos 4712,39 Cosseno de 60 Dividido por Aqui está 0,15 Está em metro, né? Deixar em milímetro Porque nós calculamos a velocidade em milímetro 150 Cosseno De beta Esse ômega BD Ele vai ser igual a Menos 16,465 radianos por segundo Não preciso do VD Não vai ser necessário calcular o VD Se for necessário é só fazer a substituição Negativo Eu adotei aqui O sentido de rotação Anti-horário Ele deu negativo Então quer dizer que o sentido de rotação Dessa barra É o sentido horário Agora nós podemos construir As equações de aceleração Então no caso da aceleração Nós vamos observar que O ômega AB Sendo constante Aquele conceito de ômega AB Constante Nós temos que Alfa AB Vale 0 E aí nós podemos escrever aqui Uma equação para o ponto B Então AB Vai ser Um ômega AB Ao quadrado Vezes o raio dele Em relação ao movimento Observando que Como o VB Tem essa componente aqui De 60 graus Essa aceleração Ela vai ser perpendicular Então Se nós temos aqui A velocidade VB Com um ângulo de 60 Formando aqui A nossa aceleração de B Ela vai estar nessa componente A 90 graus Em relação a velocidade Então quer dizer que Ela tem 30 graus aqui Então nós podemos escrever aqui O valor de AB É o ômega AB ao quadrado Vezes o raio Então ômega AB Nós calculamos Que é Calculamos não foi dado Que é de 94,248 Ao quadrado Vezes o tamanho Do nosso braço AB Então o valor de AB Vai ser de 444,13 metros Por segundo ao quadrado Poderíamos proceder A análise de que forma Nós vamos pegar A barra PD Está aqui E vamos imaginar o seguinte Como AD Ele vai Ter indicação Para baixo O vetor da aceleração D Desenha melhor aqui Vou pegar aqui O vetor da aceleração D Vai estar apontando aqui Para baixo E aqui eu vou desenhar Os movimentos relativos Como que vão ser Esses movimentos relativos Vamos pensar aqui AD Estando para baixo Vou adotar aqui Esse movimento E vou adotar aqui Alpha BD É no sentido Horário ADB Vai ser o que? Vai ser Um giro E uma rotação Então nós vamos escrever aqui Uma parcela Corresponde A aceleração angular Alpha BD E uma parcela Corresponde A velocidade angular Omega BD Só que Com a distância Ao quadrado E aí nós vamos Escrever o que? Essa parcela aqui Ela vai Criar Vai ter um ângulo aqui Que é o ângulo beta Então essa seria A parcela referente Ao ângulo beta E Nós temos uma parcela Aqui Também referente Ao ângulo beta Só que ela vai Sair Desse ponto Então nós temos aqui Uma componente Que é normal E uma componente Que é tangencial Essa componente F150 Ela vai ser A componente Tangencial Sempre Vai ser A tangencial Quando a gente Falar de Alpha E essa aqui Sempre vai ser O que? Tangente O valor Da aceleração Normal E nós vamos Indicar Desta forma aqui Então agora Nós podemos Fazer o que? Nós podemos Montar a equação Entre D E B Então vou escrever Aqui Que AD Vai ser Um AB Mais Um ADB O AB Eu estou indicando Para baixo O AB O AB Ele está aqui Com ângulo De 30 para a esquerda Então AB Está apontando Desta forma O ângulo aqui dentro É 30 graus Mais O ABD 150 Alpha BD Com esse ângulo aqui Beta Vou representar aqui Da mesma forma Ângulo beta E esse 150 Omega quadrado BD Também Representado Pelo ângulo Beta Que seria esse aqui Então substituindo Ou melhor Aqui nós vamos ter que fazer A decomposição E aí Eu vou ter Na decomposição Para X Não tem Velocidade Não tem aceleração AD Porque a aceleração AD Só aparece em Y para baixo Então aqui é 0 E O AB Vai apontar Para a esquerda Menos 444 130 Cosseno De 30 Mais 150 O ângulo beta Vai estar aqui 150 Alpha BD Vezes O cosseno De beta E essa outra parcela 150 Ao quadrado Ômega BD Vezes O seno De beta Isso Trabalhando Em X Aqui a gente já consegue Encontrar o alfa Esse alfa BD Ele vai ser igual a 2.597 Radianos Por segundo ao quadrado E em Y Nós vamos ter O AD Apontando para baixo Que eu ainda não sei Qual é o valor dele 444 130 Componente Componente Vertical Positiva Então Seno De 30 Mais 150 Vezes O valor De aceleração Angular Que é de 2.597 2.597 Vezes O seno Do ângulo beta Então seno De beta Então seno de beta E essa parcela aqui Ela vai ser 150 Ao quadrado Apontando para a esquerda Vezes O valor Do ômega BD Que nós calculamos Que é de 405 Não posso esquecer De levar o sinal junto E aí nós vamos encontrar A aceleração Do ponto D Que vai ser Igual a 703 626 Vírgula 64 Milímetros Por segundo Ao quadrado Está aí resolvido O exercício Trabalhando Na forma de Movimento relativo Entre as barras E os pontos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece de deixar seu like Fazer inscrição no canal E até o próximo vídeo